Oh Deus bendito, sou pequenino, mas já caminho pelo teu ensino. Sou neste mundo um peregrino, já me fizeste cidadão dos céus. Vivo, alegre, em paz te sigo. Nada receio, pois estou contigo. Neste deserto em ti me abrigo. Já me fizeste cidadão dos céus. És minha força e segurança. És meu apoio, minha esperança. És minha vida, é confiança. Já me fizeste cidadão dos céus. Tchau. 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 Tchau.